Como muda muito de um shopping para outro, e faz tempo que eu não venho aqui no Parque Bariguim, então eu vou fazer a Renner aqui do Parque Shopping. Eles continuam com os saldos, né? E eu vou entrar para ver o que tem diferente aqui dos outros shoppings, né? Vamos ver o que entrou na promoção aqui e no outro shopping ainda não entrou. Bora lá! Como já estamos na terceira semana de saldos, então eu garimpei muito para poder trazer para vocês peças que eu ainda não tinha trago aqui para o provador, né? E assim, compor o look completo, gente, acho que vai ser bem complicado, mas eu trouxe peças avulsas mesmo, mas com os preços inacreditáveis, tipo de R$39,90. Parece que eu vi uma peça que eu trouxe aqui, não sei se eu peguei, mas é uma peça de R$19,90. Então, peças assim com preço muito, muito, muito barato mesmo, que eu resolvi trazer aqui para o provador para mostrar para vocês. Então, pode ser que eu não tenha, né? Que eu não consiga compor um look completo, mas é aquele provador que vale a pena, gente. É garimpo mesmo de peças avulsas, sabe? E vamos começar! E se vocês querem participar do meu dia a dia, é só vocês me seguirem aqui no Instagram, que é arroba super antenado original. Aqui eu posto todas as fotos dos looks dos provadores, mas também fotos de looks reais e um pouquinho do meu dia a dia. Então, tem bastante conteúdo aqui. E nos histories, eu sempre estou postando novidades aqui para vocês, inclusive o último vídeo, gente. Olha só, agora já tem um link arrastável que você clica para cima, ele já aparece aqui para vocês, o último vídeo. Aí vocês tocam, além de estar para cima, vocês vão clicar aqui em cima, ó, para aparecer, Sálidas Árabe, vai ter o título, né, do vídeo. Tem essa setinha para baixo, onde você clica, e vai aparecer esse link aqui. Clicando nesse link, ele vai direto para o canal do YouTube. Aí vocês conseguem assistir no próprio celular de vocês o último vídeo em primeira mão, gente. Fantástico! Ó, rolando o último vídeo, né? E se você for na última foto, colocar a hashtag, vim do canal, eu vou te stalkear totalmente, vou curtir sua foto, vou fazer um comentário, e se eu gostar do seu perfil, eu vou te seguir de volta. Então, comenta aí, vim do canal. Como não pode faltar, né, gente, vou mostrar para vocês o look que eu já vim de casa. Hoje eu estou super quentinha, porque lá fora o frio está bravo aqui em Curitiba. Então, eu estou assim, gente, com esse casaco, que me deixa bem fofinha, né, tipo um peludinho, assim, que dá bastante volume no corpo. Para compor com ele, eu coloquei com uma calça preta, uma calça, uma cacharréu preta básica da Zara. E essa calça aqui também, gente, é uma skinny bem antiga que eu tenho, não tão antiga, mas ela é da Zara também, gente. E essa calça, eu tenho ela acho que uns dois anos, só que, acredite, gente, eu usei ela uma vez, porque eu dei uma engordada, ela não estava entrando em mim. O número dela é 40, e agora, como eu emagreci um pouco, ela, embora esteja justa, porque ela é uma skinny, né, vocês podem ver. Ela é justa, ó, ela marca todo o corpo, olha a canelona que eu tenho. Então, mas agora que eu emagreci, ela entrou no quadril e fechou na cintura. Então, estou voltando nos meus 40, gente, com essa calça aqui. E o tênis, se vocês não viram, eu vou deixar aqui no e-card, as comprinhas que eu fiz no mês passado, né, esse tênis aqui é da Zut. Gente, mega confortável, gente, sou do conforto pra eu gravar vídeo, não tem jeito. Então, vamos começar com as peças, que eu acho que vocês estão loucas pra ver também. E eu vou começar a compor aqui pra vocês o look. Gente, esqueci, eu falei, falei, esqueci de falar da onde que é esse casaco, né? Eu poderia muito bem falar pra vocês que ele é da Zara, eu nem sei se eu tenho aqui, mas se eu tiver, vou deixar pra vocês aqui, ó, no e-card, não. Vou deixar aqui pra vocês, que eu já vi esse casaco na Zara, ó. Quem comprou, com certeza, vai ter um desse muito parecido, praticamente igual, porque também o da Zara tinha esse fogo rosa, né? E ele tinha até os mesmos botões, gente. Ai, eu tenho que achar pra vocês, pra te mostrar. Mas eu não comprei na Zara, não. Esse casaco aqui eu comprei na Shein, gente. E eu tenho no vídeo de comprinhas a Shein, que eu vou deixar, inclusive, aqui no e-card pra vocês, né? Ó, ele tem capuz e ele, gente, é muito, muito, muito quente. Eu já tô derretendo aqui no shopping. Mas, bora lá, gente, vamos começar, né? Eu só quis mostrar mesmo o casaco, porque eu sei que vocês iam perguntar de onde que ele é. Então, ele é da Shein. E vamos para o primeiro look. Trouxe pra provadora essa cacharrel que eu estava, né? Que eu vim de casa, que é preta básica da Zara. Eu compus com essa saia, gente, de animal print, que ela é um animal print, mas de longe ela não é tão óbvia, né? Chegando perto aqui dá pra ver que ela é um animal print. E ela tem uns detalhezinhos amarelo. Ela é preta, ela tem o fundo preto, né? O desenho do animal branco. E esses detalhezinhos, assim, amarelinhos, gente, que eu achei muito funny. Ela é... O tecido dela é bem, assim, solto, sabe? Bem gostoso, parece um crepe. E ela tem essa fenda lateral. E eu tô com meia preta, gente. Agora, imagina esse look. Porque ela combina com uma blusa bem sequinha, né, gente? Por isso que eu quis manter minha cacharrel preta aqui. Então, qualquer blusa seca que vocês tiverem no guarda-roupa, vocês colocam com essa saia aqui que tá na promoção agora. E olha só, com uma bota. Imagina uma bota longa aqui. Porque essa meia já dá pra entender, né? Como que ficaria com uma bota longa, gente. Então, ela é super legal. Tem esse detalhe aqui, ó. Na cintura, né? De uma faixa, que é uma listra, na verdade. E ela tem um zíper aqui lateral. Peguei o tamanho G e ficou perfeito esse tamanho em mim. Tipo, não ficou larga nem nada. Tipo, tá bem gostosa, sabe? Soltinha. E longa. Porque se pegasse uma M também ia ficar curta, né? Então, olha que linha, gente. É uma saia que dá pra usar em outono e inverno. E também vocês podem jogar lá na primavera e verão. Aí, mudaria totalmente o look. Em vez de cacharréu preta, colocaria uma regata de seda, de crepe branca, sabe? Uma blusa também. Porque não tomara que caia com essa saia. Uma sandália de tirinha, gente. Imagina que linda. Um tomara que caia aqui com tecido plano, né? E uma sandália de tirinha no verão. E no inverno, gente. Bota uma blusa bem sequinha por baixo e até um casaquinho de couro por cima. Um casacão por cima, longo, gente. É uma saia coringa. Eu amei ela, que vocês acharam. Olha atrás, gente. Gente, que saia linda. Super delicada essa saia. Ó, amei. E ela esconde o quadruzão, ó. Então, quem tem mais ou menos o mesmo corpo que eu, ó. Ela é bem bacana pra quem tem bastante quadril. Gente, esse look eu pirei, gente. Não, para tudo. O que é esse look? Gente, a primeira peça, essa camisa, ela não entrou na promoção, tá? Vocês vão ver que a etiqueta dela tá branquinha, né? Ó, todos que estão na promoção, tá remarcado em amarela. E ela não. Ela tá R$99,90. Mas, gente, é um preço super ok, eu acho, né? Porque, às vezes, a gente encontra peça aí acima de R$100,00 em qualquer loja. Então, por R$99,90, uma básica preta, gente. Um tecido super gostoso. Não é seda, não é linho, nem é algodão. Deve ser um crepe, mas é gostoso, gente. É fresquinho, sabe? E eu compus com esse short, que para tudo, gente. Esse short já ganhou, já, o meu coração. Faz tempo que eu tô procurando um short dessa cor para combinar com aquele blazer que eu tenho nessa cor, que eu comprei aqui na Renner, inclusive. E olha que lindo. Ele, mãe, considera ele um short, porque ele é compridinho, né? Olha, quatro dedos acima do joelho. Então, ele é mais uma bermudinha, alfaiataria, com bolso, né, lateral, bem corte alfaiataria mesmo. Ele tem um zíper aqui. Tem onde para transpassar um cintinho. Ele é todo em crepe, tem o zíper, né? A barra italiana, gente. E não, mais inacreditável, gente. Olha esse preço. Dá para acreditar? R$ 39,90, gente. Eu não acreditei. Quando eu achei meu número ainda, eu não acreditei. Agora eu tô dando dúvida entre esse e o outro, que eu vou mostrar para vocês, porque o outro também, gente, está inacreditável. Se o outro ficar melhor no corpo, eu vou levar o outro, porque é a mesma cor, muda só uma coisa ali, que eu vou te mostrar. Mas, se não, eu vou levar esse aqui, porque está dado por esse preço, né, gente? Vai combinar muito com o meu blazer dessa cor. E sem contar, gente, que primavera, verão, gente, essa cor vai usar muito, né? E é um clássico no guarda-roupa. Vou mostrar atrás para vocês. Olha, meninas, que luxo que ele fica. Olha como ele fica bonito. Ele é melhor ficar mais soltinho no bumbum, né? Confesso. Mas, enfim. Na cintura tá ok, não tá apertado, ó. Tá até... Tem até um dedo de espaço. No quadril tá... Não tá tão justo, né? Então, dá para fazer milagre com o bumbum também, né? Gente, é muito linda essa bermuda, olha. Ai, gente, amei. Eu vou mostrar o próximo para vocês. Gente, acho que eu não venho mais para o provador, não, porque... Tá difícil. Cada peça, gente, olha essa blusa, gente. Olha, combinou super com o meu brinco. Falo assim, não, né? Diz que eu não amo verde. Olha a cor da minha pedra, gente. Ai, que linda essa blusa. Ela não é... Eu não sei identificar esse tecido. Mas ela não é um crepe, não. Ela parece uma malinha, sabe? Uma malha, assim. Deve ser uma malha com crepe, né? Tem elastano, ó. Que chica. Mas ela senta super bem no corpo. Ela parece que contorna o corpo. Olha isso, gente. A manga dela do punho é assim, super delicada. Tá com preço legal. Tem esse detalhe aqui de amarrar, ó. Tem esse ilhose aqui. E aqui para amarrar. E eu compus com esses shorts. Que, gente, pasmem, pasmem o preço. Vocês não vão acreditar. Vocês veem que esse short é a mesma cor daquele outro. Esse aqui não tem barrinha italiana. Eu que dobrei, tá? Eu dobrei ele. Ele tem ilhose. Ele é um número maior que o outro. É 42. Mas, gente, achei ok. Eu até gostei mais desse aqui. Que assim, tô melhor no corpo. Ficou mais soltinho. Inclusive na perna, ó. Bem mais, né? E eu acho que shorts de alfaiataria é legal. Ele ter essa pegada solta. Nada muito justa, né? Tem esse bolso aqui lateral. Gente, super bem feitinho. E olha, olha o preço. Gente, pasmem. R$ 79,90. Gente, dá pra acreditar. Esse aqui eu já vou levar. Certeza. Eu achei que ele não fosse ficar bem no corpo, né? No caso, eu levaria o outro de R$ 39,90. Mas eu amei. Amei esse aqui no corpo. A cor dele combina super com o blazer. De lho, gente. E assim, clochar. Que vai usar muito o clochar. Continua, né? E vai continuar a tendência do clochar. Gente, é lindo. Amei. E eu tomei o look inteiro. E agora? Vou mostrar atrás pra vocês. Ó, gente. Eu não dobrei tão bem a italiana, né? No caso, eu vou levar ele. Vou fazer a barrinha mesmo, né? A italiana, porque eu gosto. E olha como que ele fica. No bumbum não tem o que fazer, gente. Pode ficar até solto na perna, na cintura. Mas no bumbum vai marcar. Fazer o quê, né? Mas olha, gente. Ele é lindo, gente. Por esse preço, eu tô assim. Incrédulo, ó, com esse preço. Nunca vi nada tão barato assim na vida. A mamãe vai dar um marco. Tá demais, né? Gostei muito de vocês. Gente, olha esse look. O que é essa camisa mostarda? Olha o caimento dela, gente. Na frente ela é um crepe, né? Eu amo essa cor. Olha, tudo tá combinando hoje, né? Essa blusa combina com o meu pingente de ambar. E aquela blusa anterior combinava com a pedra do meu brinco. Isso pode, gente. Que linda. Ela é muito linda, essa blusa. Olha só o detalhe dela da manga. Gente, as coisas estão tão ricas no detalhe hoje em dia de manga, né? Ombro, tudo. Assim, os detalhes das peças hoje em dia são riquíssimos, né? Eles dão uma repaginada legal. São nos detalhes das peças e muda muito. E a cor, né, gente? Essa paleta de cores aqui é algo bem atualizadíssimo, né? Que é o mostarda. Atrás, gente, ela não é crepe, ó. Ela é uma malha. Eu vou mostrar depois atrás pra vocês. Mas são tecidos diferentes. Aí eu combinei com essa calça, que é nesse xadrez, príncipe de galho, gente. Que ele é lindíssimo. É uma calça faiataria. É um clochard. Vem com esse cintinho bem fininho, que dá todo charme. Tem esse bolso lateral. Ela tem o zíper aqui na frente, ó. O zíper. E um botão, né? Ela é capre, curtinha. E ela tem um corte mais soltinho e reto. Não é uma skinny, não. A gente ficou muito lindo esse conjunto. A calça, ela não entrou na promoção, não, tá? Mas eu trouxe pra comprar um look. Porque se fosse pegar só da promoção, tá defasado de número, né, gente? Mas a blusa, ela está na promoção. Repaginada, né? Você vê que amarelo tudo é promoção. Tá com preço bem bacana. Ai, gente, tá linda. Eu amei esse look. E vou mostrar atrás pra vocês verem. Olha atrás, gente. O tecido dela é uma malha mesmo atrás. Que é o que eu não gostei tanto, sabe? Parece que tá com defeito aqui, não sei. Acho que não, né? Acho que é o que eu tô levando pelo braço. Eu não gostei muito disso, porque atrás ela é uma malha. Mas ela é linda, essa blusa. E a calça, ela fica bem soltinha no corpo, ó. É lindo o conjunto, né? Essa blusa, ela é linda, gente. Olha isso. Olha só esse detalhe das florzinhas dela, da estampa. É super delicada. Olha o modelo, gente. De princesinha, né? Só que assim, ela tá estourando aqui no seio. Não lembro que número que eu peguei, mas ela tá super, né, justa. Mas ela é o modelo que eu amo. Esse decote, assim, ó, em V, eu adoro. Acho que eu alunizo bem. Transpassada, como eu gosto. Olha a riqueza dos detalhes, gente. Esses botõezinhos pequenininhos aqui, ó. Que graça, gente. E eu não sei dizer qual que é o modelo que é assim, soltinho. Aqui embaixo, um babado soltinho. Não sei, gente. Quem souber, escreve aqui. Eu não lembro o nome. Mas ela é muito linda, ó. Ela é transpassada mesmo. E olha o detalhe da manga. Aquela manga bufante, né? Bem soltinha. E, gente, eu não sou de rosa. Quem sabe, quem me conhece sabe. Mas eu amei essa cor. Eu achei essa cor muito linda. Eu achei ela riquíssima. Essa cor delicada, feminina. Vai com uma calça jeans preta. Vai com uma alfaiataria preta, mais justinha. Vai com uma skinny preta, gente. Com uma saia. Gente, é muito linda essa blusa. Eu amei. Se eu achar ela maior, com certeza eu vou levar. Porque ela tá estourando. Mas eu acho que na Arara não tinha. Porque eu peguei esse número mesmo justamente porque eu não vi. Eu amei ela. Olha a cinturinha que ela deixa. Ela valoriza muito o corpo, ó. Olha isso, gente. Fiquei com uma mega cintura, né? É isso que eu tô cheia de roupa, hein? A calça ignora. Eu tô até com meia fio 40 por baixo. Ai, mas ela é linda. Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês dois casacos, né? Casaco não. Esse aqui é uma jaquetinha. E o outro é um casaco. De outono e inverno, gente. Que vale muito a pena agora com essa promoção comprar. Vi que entrou na promoção e resolvi trazer pra vocês o provador. Então, eu tô com... Por baixo, tô com a minha roupa mesmo que eu vim de casa. E joguei essa jaqueta, gente. Que ela é lindíssima. Não sei se ela é couro. Deixa eu só ler. Gente, não. Ela não é couro. Verdadeira, ela é fake. Ela é 90% poliéster. 10% algodão. Mas, gente. O que que é essa jaquetinha? Ela é super básica, gente. Gente, preta, né? No guarda-roupa feminino, gente. Ela é aquele modelinho assim. Esqueci o nome desse modelo também. Gente, tô péssima, gente. Pra lembrar. Que você pode fechar aqui, né? Vou mostrar pra vocês fechadinho. O modelo dela, gente, fechado. É muito linda essa jaqueta, gente. Ela é bem clássica no guarda-roupa feminino. E aí, você pode abrir ela aqui, ó. Dá com ela meio que abertinha, assim. Que eu acho um charme também. Né? Ou toda aberta. Né? O zíper dela é assim, lateral. Como vocês estão vendo. Tem esses bolsinhos laterais aqui também. E essa golinha. E esse detalhe aqui que faz toda a diferença. E, gente, ela é bem quentinha. Super linda. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha atrás, gente. Tem esses detalhes aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Gente, muito linda. Eu acho esse preço, assim, fantástico. Que entrou na promoção. Vale super a pena. E ela é super quentinha, gente. E olha como ela fica linda com jeans. Joga uma bota aqui, gente. Tá super estilosa, né? E quente. Último look, gente. Eu trouxe esse casaco aqui. Maravilhoso pro provador, gente. Eu amei esse casaco. Olha como que ele é, gente. Ele é mega quentinho. Quase no joelho. Olha, meu joelho tá aqui. Ele é bem comprido. Ele tem esse decote aqui, né? Olha que lindo, gente, esse detalhe. E ele é felpudinho, sabe? Aquele tecido, uma lã felpuda. Tipo, aquela lã bem felpuda. Olha só. Gente, é maravilhoso. Olha o bolso. É aquele casaco, assim, bem básico pro provador, porque ele é preto, né? E de lã, tipo, esquenta muito nesse inverno. Muito, muito, muito. Gente, ele é maravilhoso. Não sei o preço que ele tava, mas agora tá R$159, gente. Tá muito barato. E olha atrás. Gente, muito Deus esse casaco, né? Lindérrimo. Amei. Esse é o último look. Gente, antes de prosseguir pra próxima loja, resolvi fazer um pit stop aqui no Copenhague, né? Tomar meu canelinho aqui, eu ninguém de ferro, né? Mas eu vou falar pra vocês quais foram meus favoritos dessa loja, gente. Estava demais a coleção, vocês viram? Gente, os preços. Eu não acreditei que eu achei um shorts de alfaiataria por R$19,90. E, tipo, combinam super com aquele blazer que eu comprei na Header. Rosa. Vocês viram o vídeo de comprinhas? Ele é alfaiataria em crepe, cor de rosa ainda, gente. Rosa bem clarinho, bem nudezinho, gente. Por R$19,90 é o meu tamanho. Mas já dá pra saber que esse foi um dos meus favoritos, né? Mas, gente, eu gostei de todas as peças mesmo. Olha, tava fantástica. Os achadinhos que eu achei foram, assim, excepcionais. Um mais lindo que o outro, com preço fantástico. Mas eu gostei de várias peças. Eu já dei um spoiler aí pra vocês que eu gostei dos shorts, né? De alfaiataria que eu achei por R$19,90. E eu não vou falar qual é a outra peça que eu mais gostei, porque eu comprei. Eu comprei duas peças dessa vez. E eu gostaria que vocês adivinhassem qual é a peça que eu gostei. Escreva aqui nos comentários qual é a peça que eu levei pra casa. E logo mais, eu não sei se no final desse mês de julho ou no começo de agosto, eu faço mais um novo vídeo de comprinhas. Porque eu fiz um, que eu vou deixar aqui no e-card pra vocês conferirem, né? Aproveitei já algumas promoções. E algumas peças que eu comprei ainda não estavam na promoção. E esse outro eu vou colocar em julho, ou final de julho, ou agosto. Então escreva aqui nos comentários quais são as apostas de vocês, pra vocês conferirem depois. Escreva também nos comentários qual que é o look que vocês gostaram, qual que é a peça favorita de vocês, qual que vocês levaram pra casa. Não vai se bater com o que eu levei pra casa também. E eu fico por aqui, literalmente, que vou fazer outras lojas, né? Então, fiquem por aqui antenados. E na sequência teremos mais vídeos. Um grande beijo. Até a próxima vídeo. Bye, bye!